Estão a preparar-se para o antelativo de 2021, numa situação de pandemia, a FEMPROF preocupada porque as escolas devem manter-se abertas para o ensino presencial, mas têm receio que não esteja a ser feito tudo aquilo que devia ser feito para manter esse princípio. Sim, nós pensamos em primeiro lugar que o ensino presencial é essencial, portanto, voltar novamente a uma solução desse ensino remoto seria trágico e, portanto, seria muito mal para os alunos, seria muito mal para as famílias, seria muito mal para os professores e, portanto, isso para nós é algo que não pode ser facilitado e é isso que nos parece que está a acontecer, ou seja, para que o ensino seja presencial, as escolas abram entre 14 e 17 e se mantenham abertas a partir daí, é indispensável que sejam tomadas medidas, medidas vigorosas, medidas de segurança sanitária que garantam condições, evidentemente que há sempre situações que ainda assim podem acontecer, mas medidas que garantam que essa possibilidade é reduzida ao mínimo e não nos parece que nem isso esteja feito, ou seja, eu diria mesmo que, neste momento, o Governo perdeu claramente, o Ministério da Educação perdeu dois meses, julho e agosto, para poder melhorar aquelas que eram as medidas que pôs cá fora no dia 3 de julho, desde então para cá e durante estes dois meses tentámos muitas vezes que o Ministério da Educação e a própria Direção-Geral da Saúde reunissem connosco, que a Direção-Geral da Saúde dissesse validava ou não as orientações do Ministério da Educação, porque algumas delas não cumprem as normas que a Direção-Geral da Saúde tem para as escolas, estou a lembrar-me, por exemplo, da constituição de pequenos grupos, estou a lembrar-me, por exemplo, da redução, do distanciamento, que no mínimo deveria ser de metro e meio a dois metros e que o Ministério da Educação acha que deve ser de um metro quando isso for possível, portanto podendo ser de menos e é de menos porque as turmas vão manter-se com a dimensão que tinham antes da pandemia e depois também porque parece-nos a nós que deveria ser realizado um rastreio, aliás o Sr. Primeiro-Ministro ainda ontem falava que na necessidade de reforçar justamente a testagem, agora que muita gente vem de férias, a gente está de regressar aos seus locais de trabalho, também isso é importante que acontecesse na escola, portanto não há rastreio, não há distanciamento, não há grupos pequenos, não há funcionários em número suficiente para garantir a higienização dos espaços que não são só salas de aula, são todos os espaços que as escolas têm, não há professores os tais 2.500 que já seriam insuficientes, mas nem acessar como reforço das escolas para as respostas pedagógicas acrescidas no sentido de superar os déficits que foram acumulados no ano passado e, portanto, parece-nos a nós que as condições que se exigiam para uma abertura segura das escolas estão por existir, não foram criadas e, portanto, quem dormiu durante dois meses, e o Ministério da Educação claramente esteve a dormir dois meses e até recusando receber aqueles que queriam reunir e discutir essas matérias como foi o caso da FEMPRO. A própria Direção-Geral da Saúde, da mesma maneira, penso que se dormiu dois meses agora tem que trabalhar de forma mais acelerada durante 15 dias, porque, se não, como nós vamos ter, é, de facto, uma situação muito complicada quando os alunos chegarem às escolas. Vão ainda tentar falar com o Governo? Vão expor essa situação em instâncias internacionais? Sim. Ainda na sexta-feira passada voltámos a pedir reunião ao Ministro da Educação para falar destes e outros assuntos. À senhora Diretora-Geral da Saúde, pela oitava vez que nos dirigimos a ele, precisamente, no sentido de podermos conseguir essa reunião. E, como não temos tido, durante dois meses fizemos tudo para conseguirmos nos reunir, como não temos tido, digamos, a resposta que era necessária, que era a marcação de uma reunião, nós, hoje mesmo, dia 1 de setembro, dia em que mais de 100 mil professores se apresentam nas escolas, expusemos a situação e as nossas preocupações à Assembleia da República, ao Conselho Nacional de Educação, também à CGTV, porque estamos aqui a falar de problemas das famílias e, em particular, das famílias trabalhadoras, mas também junto a organizações internacionais, na OMS, por exemplo, mas também da OIT, da Unicef, da Unesco, da Internacional de Educação e da OCDE. Portanto, nós enviámos, hoje mesmo, estas exposições, esperando que possam ser tomadas exposições, não especificamente dirigidas ao Governo de Portugal, pelo menos em termos mais genéricos sobre os cuidados que devem ser tidos, que devem ser tomados para o que querece dos alunos às escolas.